O Jânio está na casa do Kaique, pedi um almoço em casa de 100 anos Kaique? 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 Ai meu Deus, quem será? Deve ser bem a Józica que eu estou a ver almoçar aqui de novo Essa menina todo final de semana vai ter de vir para a minha casa, vou já fingir que eu não estou aqui Kaique? Ai meu Deus, será que ele não está aqui? Mas eu juro que eu escutei o sol ligado Vai de casa Mãe, pelo visto ele não está aqui mesmo não, ela já vale por ir pela janela Eu acho que ela já foi Então ela está se fazendo igual da última vez que ela ficou escondida e esperou botar a música de novo Mas eu vou já me esconder aqui debaixo do balcão É, mas pelo visto ele não está aqui mesmo não Mas agora é para casa mesmo que eu ganho mais? Finalmente, agora sim eu acho que ela já foi Essa menina todo final de semana vai ter de vir para cá Ela pensa que aqui é o que? Pensão? Por que ela não vai para a casa da mãe dela?